Música Chamou no problema Se achando a tal Agora tu aguenta Nove, eu sou mau Tu me provocou E chegou os maluqueiros Brincou, atiçou Agora não pede a reggae Vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito Provocou o look, música Ele vai te pegar de jeito Vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito Tu provocou o João E eu vou te pegar de jeito Vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito Provocou o look, música Ele vai te pegar de jeito Vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito Tu provocou o João E eu vou te pegar de jeito Música Vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito Provocou o look, música Ele vai te pegar de jeito Ele vai te pegar de jeito Agora, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tu provocou o João E eu vou te pegar de jeito Vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito Provocou look, música e ele vai te pegar de jeito Vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito Tu provocou o João e eu vou te pegar de jeito Obrigado